Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a operação no terminal foi reduzida para conter o avanço da doença. O carpinteiro Edson Alves, apesar da pandemia, está em viagem. Vindo de Goiânia, fez uma parada em Imperatriz e segue para a Cailândia. Vou cuidar de meu pai porque ele está prostado. Minha mãe perdi ela sábado, que agora sabe, fez oito dias, ela foi embora, não está no meio de normais. Mas meu pai, como prostou, eu tenho que ir lá ajudar. As irmãs, Jaziane e Luana, também decidiram viajar nesse período para Goiânia. O objetivo é visitar a mãe. Com essa crise, a pandemia, a gente acabou que deixou passar para poder ter um tempo que dá certo. Já a dona de casa, Rosiane, estava esperando um ônibus para Santa Inês. Ela está indo visitar a mãe, que se encontra doente. Eu estou indo para Santa Inês, que minha mãe adoeceu, aí eu vou estar com ela para poder ajudar na cuidar dela. Nesse momento, né, é difícil que estamos passando essa pandemia. Em função da pandemia, o movimento na rodoviária aqui de Imperatriz reduziu para 50% nas suas partidas programadas e 50% nas chegadas. Em relação à movimentação de passageiros, esse número também caiu para 50% nos embarques e desembarques, comparado a um dia normal de viagens. Em relação à, gemeinsame na rodoviária aqui de Imperatriz. Obrigado.